Música Voltamos agora falando sobre Estatuto do Desarmamento. É totalmente favorável à revogação do Estatuto do Desarmamento. General, por que o cidadão de bem não pode ter sua arma, não para tirar vidas, mas para defender vidas? É impressionante hoje, os criminosos conseguem a arma de forma muito fácil no Paraguai. E eles sabem que o cidadão comum não tem arma, isso é um quadro. É... sou totalmente favorável a que cada cidadão de bem preparado, com teste psicológico, adestrado, tenha o seu armamento. Nós temos pesquisas recentes que mais de 98% das armas apreendidas são armas irregulares. Ou seja, a arma registrada, o cidadão de bem, com a sua arma de porte, adestrado, ele não comete crime. Essa questão do Estatuto do Desarmamento chega a ser vergonhosa. E o Zucco aborda de forma muito pragmática e muito coerente. Porque a realidade é essa. O bandido está armado e o cidadão comum está desarmado. Bandidos cada vez mais bem armados que têm entrado no Brasil são fuzis de alto calibre, pistolas de última geração. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um problema sério, que é a questão do abigiato, a questão do roubo que vem ocorrendo aí nos nossos campos. E os nossos produtores rurais estão indefensos. Essa é a realidade. Ao passo, a partir do momento que o camarada puder ter a sua arma na sua casa para se defender, isso é uma lei da natureza. Os nossos produtores rurais têm o direito de se defender. E a arma é um grande caminho para esse fim.